E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui do Cuiabá na Série B, né? Cuiabá que é uma das notícias mais interessantes da Série B do Campeonato Brasileiro. Time que já tá há um tempo ali rodando, né? Chegou a Copa Verde e tudo, mas ninguém, aliás, talvez considerasse muito a grande possibilidade do Cuiabá acabar aparecendo na Série A do Brasileiro, mas isso começou a se tornar mais possível neste ano. O Cuiabá chegou a liderar a Série B por um bom tempo, acabou tendo uma sequência de tropeços nas últimas semanas, mas ainda tá bem posicionado ali com uma vantagem razoável ali pro Juventude, que é o quarto colocado, e foi ultrapassado pela Chapecoense, mas a Chapecoense também faz uma grande campanha, o importante aí é ter essa margem. E além disso, na Copa do Brasil, eliminou o Botafogo, vencendo o jogo de ida no Newton Santos, e depois segurando o empate em Cuiabá. E no final das contas ali, o que que dá pra ver desse Cuiabá, desse trabalho do Cuiabá? É um trabalho bem feito em vários aspectos, só que ele tem, só que assim, pensando em longo prazo, médio e longo prazo, ainda há coisas que merecem atenção, tá? O que que é bem feito lá? O Cuiabá é um clube empresa, e ser clube empresa não é necessariamente bom, tem muito clube empresa ruim, tá? Mas, no caso, os empresários que assumiram Cuiabá, né, são empresários aí do Ram da Borracha, no Mato Grosso, tudo, eles tiveram uma noção boa de gestão do Cuiabá. Então, conseguiram, por exemplo, o salário, todas as notícias que chegam aqui são que o salário é mantido em dia, houve investimento em infraestrutura, inclusive até com a compra de um hotel pro Cuiabá ter seu alojamento. Então, tem uma infraestrutura pro time trabalhar, salário em dia, um trabalho ali do técnico do Marcelo Chamusca, que é o irmão do Péricles Chamusca, já é um trabalho de longo prazo, em que se aposta ali, em que tudo vai acontecer, e investimento em jogadores. Então, isso tudo funciona, então o time fica redondo, já mostrou algum bom desempenho na Copa Verde, tem dominado o campeonato Mato Grossense nos últimos anos, tudo, então vinha ali numa fase interessante. E calhou de, neste ano, as coisas se encaixaram melhor, o time estar mais competitivo, vinha com uma defesa muito boa, aí tem uma queda de desempenho nas últimas rodadas, mas vinha com uma defesa muito boa, e é um time bem organizado. Não é um time muito vistoso, assim, mas é um time organizado, e que acaba conseguindo ser competitivo ali, pro nível de Série B, e com vários jogadores já muito rodados. Então, é um time que dá pinta, realmente, que vai brigar pra subir pra Série A, e que tem alguns fatores interessantes ali pra gente considerar. Além disso, tem uma coisa que eu particularmente acho importante, que é um clube que tá trabalhando pra tentar conquistar o seu público em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Porque, muitas vezes, clube e empresa, sobretudo em lugares em que o time não tem tanta torcida assim, uma torcida própria, e o Cuiabá nem tem porque, nem poderia ter, porque é um clube muito novo. O clube foi fundado na década passada, na década de 2000. Foi fundado pelo Gaúcho, ex-atacante do Flamengo, artilheiro do Flamengo, do Palmeiras, no final dos anos 80 e começo dos anos 90. O Gaúcho era o atacante do Palmeiras que foi pro gol e pegou um pênalti do Bebeto, um dozinho, um dozinho, numa disputa de pênaltis no Campeonato Brasileiro de 88. O Gaúcho que morreu em 2016. O clube é novo, então não tem muita torcida, não tinha torcida. Mas o clube trabalha pra conquistar esse público. Alguns bons resultados do Cuiabá já atraíram o público lá de Cuiabá. O Cuiabá até acabou tendo o recorde de público da Arena Pantanal, 41 mil pessoas, né, num jogo da Série C. Então, assim, até conseguiu chamar a atenção dos cuiabanos. E tá tentando construir um programa ali, sócio-torcedor, tentar mobilizar a torcida ali pra criar uma torcida própria. E isso é muito importante, né, porque isso te cria sustentabilidade. Então, acho isso legal. É muito comum um clube que tem um empresário ali que bota um dinheiro, ele não tá nem aí pra torcida. Afinal das contas, ele vai viver, ele vive de ficar comprando e vendendo jogador e de cota de TV, chegar numa divisão importante do brasileiro pra ter cota de TV. E vive disso. Então, que se dane, né, a torcida, se a torcida quer, reclama, ele não tem que dar satisfação pra torcida porque não tem eleição, não tem sócio, não tem conselho, ele é dono do clube e faz o que quer. É relativamente comum a gente ver esse cenário no Brasil. Então, acho legal que o Cuiabá realmente tenha um trabalho de desenvolver o seu público, torcedores do Cuiabá. Já aqui no Mato Grosso, a maior parte da torcida torce por equipes do Sudeste e do Sul também, né? Há muitos gaúchos ou descendentes de gaúchos por ali. Então, esses times têm mais torcida. E também, entre os clubes locais, os mais tradicionais são o Misto e Operário de Várzea Grande, que também já tem uma torcida já há mais tempo, porque são clubes consolidados há décadas, né? Cuiabá ainda é novinho. Então, é legal. Isso tá sendo desenvolvido. Agora, qual que eu acho que é uma coisa só que o Cuiabá tem que ficar atento? E ficar atento não tô querendo dizer que ai, tá ruim, não é isso, não confia, não é isso. Só que tem que ficar atento. Porque é um trabalho novo, ainda em desenvolvimento, né? E pra não virar um fogo de palha, né? Não virar uma coisa momentânea de um projeto que deu certo num período e depois some. Como a gente já teve outros casos, o São Caetano, no futebol brasileiro, o Bragantino, não o Bragantino de agora com o Red Bull, o Bragantino lá dos Chiedino, começo dos anos 90, né? Que, poxa, foi um final de brasileiro, tudo, fui vice-campeão, mas depois acabou tendo suas limitações ali, né? Clube de interior, tudo, né? Bom, quais são os cuidados? Bom, primeiro que assim, esse trabalho de desenvolver sua torcida tem que ser levado muito a sério. Tem que ser realmente tratado como algo importante. Porque em longo prazo, ter uma torcida, ter um público próprio, é o que ajuda a dar sustentabilidade ao clube. É o que vai ajudar o clube a sempre ser atrativo para patrocinadores. É o que vai fazer o clube ter bilheteria, né? Isso é importante. De repente, ter uma arrecadação melhor com venda de produtos, camisa, sei lá o quê. E é o que faz também, muitas vezes, é o que vai empurrar o seu time em certos momentos. Então, momentos ali que você consegue, por exemplo, mobilizar a torcida, lotar o estádio, pressionar, conseguir algum resultado diferente ali no jogo decisivo de mata-mata, um jogo decisivo ali nos pontos corridos, tudo. Isso é importante. É importante. Então, acho que isso tem que ser trabalhado. Porque um problema do Cuiabá de hoje é que ele ainda é muito dependente lá da família que cuida do clube, que é a família dona do clube. E um problema de você ficar, de ser um clube empresário que está na mão de uma família, de um empresário ali, é que assim, pode acontecer alguma coisa que em algum momento a família desencana do futebol. Ou, de repente, muda de controle dentro da família e a pessoa que assume não é tão competente. Ou, simplesmente, não tem tanto apreço, assim, àquele trabalho todo. E você fica muito na mão. Tendo uma torcida, daí você já tem uma margem ali. Você já consegue, não, mas assim, a torcida às vezes se mobiliza, também ajuda. Digamos assim, ajuda a gerir também. Ela também pressiona, cria condições para que aquilo ande. Então, acho importante isso porque o Cuiabá ainda fica muito vulnerável nesse aspecto. Ainda depende muito de algumas poucas pessoas. Isso é um problema do Cuiabá. O segundo, o Cuiabá tem que fazer um trabalho que é mais de longo prazo mesmo. Sendo um clube de um centro menor, que não vai, que hoje até contrata jogadores rodados ali, que jogaram Série A, jogaram times grandes, sei lá o quê. Mas, assim, se o Cuiabá for para a Série A do Campeonato Brasileiro, vai ter que fazer investimentos um pouco maiores, contratar jogadores de mais nível, tudo. E digamos que o Cuiabá consiga. Fica num ano lá, ainda faz um investimento ali. Daí fica dois anos, três anos. Tem um determinado momento, você vai ter que começar a fazer investimentos com alguma frequência nesse tipo de jogador. Vai ter fôlego financeiro para isso? Então, tem que trabalhar também um pouco a categoria de base. Ter uma categoria de base que comece. E isso demora. De repente, o investimento que é, às vezes, até feito, mas ainda não deu resultado. Então, tem que esperar esse investimento de categoria de base começar a dar resultado para que o clube tenha também mais uma margem ali que venda de jogador jovem, cria própria, possa ser também uma fonte de renda, porque é um time de centro menor, do centro-oeste, e muitas vezes vai depender disso para conseguir prosperar ali, para conseguir ter uma sustentabilidade em Série A, Série B, Série A, Série B, e não ficar só dependendo de um financiador. E isso também é uma questão importante que eu acho que o Cuiabá tem que ficar atento. E uma outra coisa que é meio paralela a isso, que seria bom para o Cuiabá, mas o Cuiabá, na verdade, ele não pode fazer tanto assim por isso. Ele pode incentivar discretamente e tudo, mas seria bom para o Cuiabá se aparecesse alguém mais. Não ficar ele sozinho como o único representante do Mato Grosso nas três primeiras divisões nacionais. Ter um rival forte, que vai ter provavelmente o misto, ou o operário de Varzha Grande, porque são os dois times lá da região metropolitana. O Dom Bosco tem a tradicional, mas tem menos torcida. Sei lá, em último caso, que seja o Luverdense ou o União Rondonópolis, que são times do interior. Mas se for um time local ali da Grande Cuiabá, como, por exemplo, o misto ou o operário, seria o ideal. Por quê? Porque cria rivalidade. E a rivalidade é importante. Porque é a rivalidade que te mobiliza, mobiliza o seu torcedor também. Porque ter o outro lado faz com que você se apegue mais ao seu. Então, numa disputa, por exemplo, em que o Cuiabá, hoje, ele tem que viver num universo que muitos dos simpatizantes do Cuiabá, e eu não estou falando dos torcedores, dos torcedores que o Cuiabá já converteu, mas muitas das pessoas que são simpatizantes do Cuiabá eventualmente vão em alguns jogos, muitos daqueles 41 mil pessoas que foram ao recorde de público da área na Pantanal, são torcedores do Vasco, do Flamengo, do Corinthians. E se essas pessoas são torcedores mistos, tudo bem, a realidade de hoje, não dá para fazer com que o cara, do nada, pare de gostar do time que ele já torce há décadas, que ele torceu a vida inteira dele. Agora, se tiver um outro time local, porque daí o cara, ele é, digamos, um cara é Flamengo e Cuiabá, só que daí o outro lá é Vasco e misto, ou ele é Flamengo e misto também, então como flamenguistas os dois são parceiros, mas como no futebol local eles são rivais, mas você acirra essa disputa e você marca mais espaço, então ter um rival seria importante para o Cuiabá também. Por enquanto ele fica muito sozinho ali no Mato Grosso. Tinha o Luverdense, até pouco tempo atrás, inclusive jogando Série B, mas o Luverdense passou por muitas crises econômicas, e acabou desaparecendo do cenário nacional. Ainda assim o Luverdense é um time do interior, então não é exatamente a mesma coisa. O operário de Varziagrande estava fazendo uma campanha interessante na Série D, mas deu uma caída nas últimas rodadas, então agora não sei se vai acabar se classificando para a segunda fase, mas seria bom, na verdade, para o Cuiabá, se o operário aparecesse na Série C, ficar ali no encalço. Mas vale para São Paulo Correia em relação ao Mato, que é uma rivalidade já muito mais consolidada, muito mais tradicional, mas seria bom também, na verdade é bom para esses clubes quando o seu rival está perto, o seu rival está lá no encalço, porque isso mobiliza a sua torcida, a sua torcida fica mais calorosa ali. Então o Cuiabá acho que tem um trabalho legal, porque tem sabido aproveitar o que há de melhor em ter, nesse cenário de clube empresa, em que tem um financiador com dinheiro e disposição a fazer um trabalho de longo prazo, que não é imediatista, que não está pensando aparentemente só em ficar vendendo o jogador para lucrar, está tendo consciência de um trabalho ali, de que é uma coisa mais difícil, diferente, trabalhar com futebol é outro universo. Acho que o Cuiabá tem sabido aproveitar bem disso, e até por isso faz uma campanha tão interessante. Só acho que é um clube que ainda tem muitas vulnerabilidades em médio e longo prazo. A principal delas é depender muito de uma fonte só de renda. Por quê? Porque não tem uma torcida, tudo que e uma categoria de base tão estruturada, que consiga compensar se a fonte de renda principal acabar secando. Mas isso não é normal, o clube é muito novo, não dá para exigir tanto assim. Então acho que até o clube parece ter noção disso, e isso é bom, isso é bom. Precisa de tempo, porque são gerações que você precisa para construir sua torcida. Você tem que convencer agora a criancinha, que está crescendo e gostando de futebol em Cuiabá, a torcer para o Cuiabá primeiro, porque daqui a alguns anos, essa criança vira um adolescente que começa a frequentar seu estádio, compra camisa, começa a levar faixas, já tem uma galera que faz isso, mas tem mais gente, né? Vira uma massa ali, né? Então isso leva tempo, mas acho que o Cuiabá até tem noção disso. Só que tem coisa que vai ter que esperar mesmo. Mas enquanto isso, os resultados são bons, o trabalho em campo é inteligente, o Cuiabá acabou tendo uma perda de desempenho, também porque teve muitos desfalques nas últimas semanas. Então é natural essa queda de rendimento, acho que não é motivo de desespero, e até acho que normalmente quem acompanha a Série B do Campeonato Brasileiro meio que vê que a situação de Chapecoense e América Mineiro e Cuiabá está bem encaminhada ali pelo que os times têm feito. Claro que ainda tem muita rodada para acontecer, tem metade do campeonato para rolar, mas esses times têm feito trabalhos consistentes, enquanto do quarto para baixo, aí vira uma confusão, né? Então o Cuiabá realmente parece um time que está com um cenário bem favorável para conseguir uma vaga na Série A. E para o futebol brasileiro seria bom, né? O Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, algum estado novo aparecer na Série A, dar uma mudada ali no mapa, aparece mais gente ali. Para o Goiás seria bom, para o Atlético Goianiense, para o Vila Nova também, um outro time do Centro-Oeste ali. É bom para não ficar também tão viciado, sempre nos mesmos times, nas mesmas regiões, ter time novo aparecendo. mesmo que de repente não se sustente tanto tempo. Tá bom? Se gostou, dá joinha, não gostou não. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, inscreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.